Quando a ciência da computação se une às neurociências, a realidade virtual pode transformar o cotidiano dos pesquisadores e impactar a reabilitação de pacientes. Uma das linhas de trabalho do CEPID Brain da FAPESP é sobre isso e reúne cientistas de diversas universidades. Neste evento, realizado em março na Unicamp, foi possível ver aplicações de dispositivos como óculos, cenários virtuais e cardboards com custo acessível. Nós temos algumas aplicações desenvolvidas utilizando a RV com dispositivos de interação próprio nosso, utilizando óculos, juntamente com o pessoal da UFSCar, da Unesp, aqui da Unicamp. E aplicações são diversas, a reabilitação de pessoas que tiveram AVC. E no meu caso, que sou da computação, essa parceria é muito importante, porque a gente não tem esse contato com o paciente, com as pessoas, da parte da experimentação. Então, para mim, é algo muito interessante. Com base em softwares já desenvolvidos, mas com adequações constantes, profissionais da saúde já estão fazendo parcerias e testando as tecnologias. Os pacientes gostam muito da realidade virtual, é algo que sai muito da rotina, da terapia física que a gente faz dentro do consultório. Eu, como fisioterapeuta, a gente vê que às vezes a rotina é muito maçante. Então, essa possibilidade de trazer esse ambiente virtual é algo bem diferente, inovador e eles adoram muito. Existem algumas dificuldades iniciais, porque são pessoas da área da computação, engenharia, da física, levando isso agora para a área da saúde. Então, existem esses pontos de necessidade de melhoria, de alinhamento mesmo, do que é a expectativa nossa, enquanto terapeutas, com relação ao pessoal da computação. O objetivo é desenvolver e avaliar a aplicabilidade da realidade virtual na reabilitação de pacientes. No caso, pacientes com AVC, foi o foco que a gente escolheu. Então, a gente vai fazer um tratamento convencional e comparar com o tratamento convencional, mais o de realidade virtual, através dos games, para ver se tem alguma diferença em relação à recuperação motora desses pacientes. A gente vai fazer exames, ressonância magnética funcional, DTI, para ver se tem alguma diferença em relação à ativação cortical e, com isso, uma melhora funcional. A gente espera que sim, vamos ver se vai efetivar mesmo. Esse mini simpósio já é parte do 4º Congresso Brain, que acontece aqui na Unicamp até o dia 29 de março. É a sua oportunidade de compartilhar experiências e pesquisas em neurotecnologias e neurociências. Acesse o site e participe. Acesse o site e participe. Acesse o site e participe. Acesse o site e participe.